Fala galera, chegamos aqui no Recreativo Caxiense Na faixinha que a gente prometeu fazer para as crianças Para dar os alimentos e as comidas Aqui já tem algumas crianças brincando Olha como é que está bacana, cheia de brinquedos Brinquedos montados Ali escorregador, pula-pula Isso aqui acho que é a escalada Ali touro mecânico Aqui bungee jump, sei lá Ali vários brinquedos Vendo está aqui Trouxemos os picolés para distribuir Aqui piturinha para os crianças Aqui vários presentes Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, a bateria do meu celular, da minha câmera acabou, mano E já chegou a maior galerinha aqui O pessoal está tudo brincando Estou filmando com o celular agora, tá gente? Vocês podem ver que a imagem está até melhor Dá para ver minhas imperfeições Já tem maior galerinha brincando, tem animadores aqui Daqui a pouco eu vou ver se aquilo ali não aguenta Daqui a pouco está meio volatório mecânico que tem ali E é muito legal, cara, ver essas crianças brincando E pô, muito maneiro mesmo Vocês viram aí o clipezinho que eu fiz com tudo que tem aqui Os brinquedos que as crianças vão ganhar Os alimentos Todos os alimentos que a gente arrecadou no encontrinho A gente doou aqui para essa festa E a Tati, nossa amiga, que organiza E a gente esse ano está apoiando É o primeiro ano que a gente está apoiando Até porque a gente nem conhecia essa festa Então a partir desse ano a gente vai acompanhar todos esses anos Tá ligado? Aí tem mó e mó galera aqui, cara É muito bom ver as crianças brincando Muito maneiro mesmo As crianças todas felizes Daqui a pouco vai ter cachorro quente Está rolando pipoca, está rolando um monte de coisa Refrigerante ali do outro lado E a gente está ajudando, entendeu? Servindo as crianças Eu vim aqui para fora para falar melhor com vocês E essa semana Ai, eu estava até falando no stories Oi, Camilita Oi Dá um oi aqui, aparece no vídeo Oi Oi, gente Essa aqui é a Camila, filha da Tati Organizadora da festa, né? Que também está ajudando, né? As crianças É isso, vai lá brincar Eu estava pensando essa semana Essa semana vocês viram aí que eu estava com Estava meio triste Estava com alguns problemas Estava com alguns problemas Estava meio desanimado, cara Mas assim, eu estava desanimado com os projetos Que às vezes não dão certo Às vezes a gente tenta coisas que não consegue E eu estava preocupado com algumas coisas Estava meio depressa a semana Fiquei uns 3, 4 dias sem gravar Porque eu estava meio triste Mas aí a gente chega aqui, cara E vê Vê famílias aqui Que tipo assim, não tem Tipo, às vezes não tem uma carne para comer Às vezes não tem Às vezes o pai deixa de comer a carne para dar para o filho Tá ligado? Tem tanta gente com problema muito maior do que o nosso E às vezes a gente reclama de umas paradas Assim, de barriga cheia, sabe? Eu já conquistei muita coisa Tenho muita coisa que eu conquistei Tenho vocês Tenho uma família boa Não só a pessoa que passa fome Que passa necessidade Então a gente tira isso como lição, tá ligado? Agradecer mais e reclamar menos da vida Entendeu? E hoje passando esse dia aqui com as crianças Brincando nesse dia das crianças É tão bacana que a gente está proporcionando aí a Tati Proporcionando aí A Tati, para quem não sabe, é amiga da gente, né? A filha dela era fã E a gente se conheceu e acabou virando amigo E ela que faz essa festa todo dia E esse ano a gente está apoiando legal essa festa, entendeu? A gente fez um encontrinho beneficente Para arrecadar alimentos para essa festa Brinquedos a gente arrecadou alguns E... Senta aí aqui, gente Para participar do vlog Senta aqui, irmão Ah, eu tenho aqui Eu estava aqui falando com a galera? Gente, a gente já está pelou, né? Eu estava... Ai, eu não... Vocês... Eu tenho que ficar aqui para vocês aparecerem Eu estava falando com a galera? Que essa semana eu estava meio desanimado, né amor? Meio triste Nossa, certo Bom, essa semana eu vou mandar ter preto Estava me deixando ter preto também É... Aí eu estava aqui desabafando com o pessoal Que tipo assim Às vezes muitas famílias que estão aqui hoje Tipo assim O pai deixa de comer carne para dar para o filho É... Tem problemas muito maiores que a gente E a gente tem tanta coisa E tipo assim Agradecer mais e reclamar menos Né, dona Manuela? Agradecer mais e reclamar menos, né? É... Mas eu não sei É... Estou morrendo comigo Olha o pai Conheceram o pai da Tati Esse é o pai da Tati, gente E... Está aqui na... Na... No desenvolvimento aqui na arrumação Ajudando tudo Todo mundo está participando, né? Cadê esse cedo aqui? Então... O... A faixinha começou tem mais ou menos o que? Uma horinha? É, com duas horas É, com o Serralóis Uma horinha, mais ou menos E... Se pá, chega mais gente ainda Então é isso, gente É... Deixar essa lição aí para vocês É... Não siga o meu exemplo essa semana aí Que eu estava triste com um monte de coisa Então... Tem gente muito pior, tá ligado? Gente, vamos fazer uma hashtag Luó, levanta essa cabeça Doce, 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 doce Doce, 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 doce Não, já estou melhorando, viu? Esse dia aqui está me fazendo melhorar Vem cá! Tem uma fã nossa aqui Que também vai aparecer no vídeo agora Ela veio no nosso encontro em Beneficente E veio de novo hoje para a festa Não vai aparecer chorada no meu vídeo, né? Tá gostando da fédica? Se apresenta aí, qual que é o seu nome? Letícia Letícia Já me viu... Já nos viu pela segunda vez E chorou de novo, né? É, achou Vocês lembram no vídeo do encontrinho? Eu acho que você não apareceu Não lembro se você apareceu Apareceu? Ela que apareceu Ela veio aqui na festinha também E prestigiar também As crianças, brincar também E é isso aí, pessoal Hoje ela veio curtir Eu já lavei o curtir Brincar com a gente É o dia dela, né? É Ela Tá gostando do seu dia? Não Quantos anos você tem? Um Ah, então ainda é criança Eu tenho 29 e ainda sou Ah, eu também sou Gente, uma eterna criança Muito bom Então é isso, pessoal Não tem como você Vai embora das festas Daqui a pouco A gente vai esperar as crianças um pouco Não, eu quero não sacanear Gente, é uma pessoa que dorme Na mesa do restaurante Claro Eu tinha acordado Do dia 16h da manhã E tinha dormido meia-noite Ué Eu acordo todo dia Também só Você vai dormir meia-noite Claro É, ela dorme mais tarde É Eu fico vendo sério Deixa Deixa Porque eu já tô muito tempo mudando A gente vai deixar as crianças Brincarem um pouco Daqui a pouco A gente aqui da família Que vai tentar lá Brincar no touro mecânico Não vai? Você vai tentar uma vez É o quê? Vai tentar brincar no touro mecânico Uma vez Ou mais depois Então Deixa as crianças brincarem primeiro Pra gente tirar o espaço delas, né? Deixa elas curtirem Quando todo mundo enjoar dos brinquedos Que eu acho difícil A gente vai lá tentar brincar Beleza, gente? Então é isso Segue o vídeo Gente Essa aqui que é a Tati Ela que é a organizadora Oficial Do evento Gerente Master da Alegria do evento É, mas todos nós somos colaboradores Quanto tempo já que você faz essa festa? Tem seis anos Aí, sexto ano É o primeiro ano que a família na tela participa Até porque a gente se conhece Tem um ano Então na festa do ano passado A gente nem se conhecia Então A gente já tá aqui Já falei até em vídeo Que todo ano agora a gente vai participar O ano que vem a gente vai tentar se organizar melhor Porque a gente não sabia como funcionava a festa Mas o ano que vem a gente vai... Então ano que vem O João vai mostrando aí pra vocês Como é que tá a festa Obrigada a todos vocês que vêm ao encontrinho Me ajudar Tá aí a festa pra vocês verem hoje Como distribuir os alimentos É isso aí Obrigada de coração pra todo mundo Beijo É isso Então é isso, galera Estamos aqui com a peixinha Que ela escreveu Novich no braço Eu tô vendo ela ali na fila ali Do pessoal pintar Então o pessoal ali pintando as crianças e tal Aí ela veio aqui me mostrar Que ela escreveu E ela falou que todo dia na escola Ela escreve Orbit, Adelo Alguma coisa assim do gênero Quanto tempo que você já assistiu os vídeos? Bom tempo Bom tempo? Mais de um ano? É Quais outros canais você curte? É, Mundo da Lari Entrevista aqui com... Entrevista aqui com uma peixinha Mundo da Lari Mulher-alheira Ah, todos os amigos nossos Ah, mas você conheceu eles também Não encontriam elas Só a Carol que não veio com a Carol Tá acho que em São Paulo, sei lá Então é isso Esse tá sendo o nosso dia das crianças Tá curtindo? Daqui a pouco a gente vai lá Deixa as crianças menorzinhas brincar Daqui a pouco a gente vai lá zoar nos brinquedos E é isso Estamos aqui sentados Deixando as crianças brincarem lá E depois eu vou brincar É, depois a gente vai brincar Vou brincar em tudo Vou pôr em... Acho que não é gostar de as crianças brincarem É isso, gente Não vai contar com o brinquedo Os golondinhos acabam com o brinquedo Então é isso, pessoal A galinha pitadinha cagou pra mim Estou triste Vamos ver se a Peppa me dá atenção Peppa Eu sou muito sua fã, Peppa Parece no meu vídeo, Peppa Nossa, a Peppa tem... A Peppa tem... Ai, meu Deus A Peppa tem mó cabeção, moleque Agora vem os personagens vivos Vem o Homem-Aranha, Peppa e a galinha pitadinha Eu imagino o calor que essas pessoas estão embaixo dessa fantasia Nossa Senhora Aí Tá ruim pra você? De calor? Imagina a Peppa Imagina a Peppa, o Homem-Aranha e o Minion Até o Awau de rua invadiu a festa E tá aqui de boa na quadra Todo mundo vem e faz carinho nele Já botamos água ali fora pra ele Pra ele não passar calor Ai, meu Deus O Minion Ai, meu Deus Virou um abraço, cara Se você for o que eu faço Ei, a criançada curtindo pra caramba Isso que dá gosto de ver Imagina o calor que essa pessoa, esse homem ou essa mulher que está debaixo dessa fantasia O que importa é o que as crianças estão curtindo, gente Oi? Imagina o calor O que você tem que ver? O que você tem que ver? E o senhor Não vai ser um minuto O que você tem que ver? O que você tem que ver? Enquanto as meninas estão ali preparando os cachorros quentes, a Paola está ali, a mãe da Tati, eu e Fernando aqui estamos na contenção de servir os refrigerantes e as águas, os guaranais, os crianças. A gente enche os copos aqui, eles vêm pegar aqui no balcão, olha o isopor aqui, cheio de refrigerantes, e a gente está servindo aqui as galera, e bebendo um pouquinho também de refrigerantes e de água, porque está bastante calor aqui no Rio de Janeiro. Portanto isso, o animador está lá com as crianças brincando, e daqui a pouco elas vêm suadas, todas correndo aqui, e elas pegam o guaraná com a gente, a água, seja o que for, o Coca-Cola, aqui no balcão com a gente, certo? E a Vênus, a Vênus está ajudando a servir na bandeja também, entendeu? É isso pessoal, esse está sendo o nosso dia, dia muito bacana, olha a quantidade de coisa que já foi, tudo isso aqui vazio já, que as crianças já consumiram, refrigerante, água, bastante coisa. Aí é isso pessoal. Agora é minha vez de comer gente, eu nunca servi tanto refrigerante em toda minha vida. Sai um atrás do outro, ali direto, um, dois, três, direto. E aí Música Molecala, gosta do funk! Música Música Mano, tadinho do cachorro Eu vi que ele tava com a língua de fora aqui um tempão Fui lá e botei esse balde d'água aqui pra ele Vocês viram? Ele ficou papo de um minuto bebendo água sem parar É porque eu só filmei poucos segundos Mas ele ficou mais de um minuto bebendo água, tadinho Tava cheio de sede Se eu pudesse eu adotava todos os cachorros do mundo Como eu queria levar todos os cachorros pra casa Mas infelizmente não dá, né, gente? Já tem cachorro lá em casa, não tem mais espaço Mas eu fico pra morrer quando eu vejo um cachorro Até que ele não tá tomando cuidado não O pelo dele tá lisinho Mas eu fico pra morrer Enfim, agora vai rolar sorteio Dos presentes mais cobiçados da festa ali no palco Tem patins, tem bicicleta, tem um monte de coisa Aí todo mundo recebeu uma pulseirinha quando entrou E agora eu vou sortear os números pra ver quais são as crianças que vão ganhar os brinquedos Tem patinete, ó, tem patinete ali, bicicleta Várias coisas legais Enfim, já tá de noite As luzes da quadra já se acenderam E a gente tá aqui, cara, o dia todo ajudando na arrumação Distribuindo banquedo Distribuindo alimento Distribuindo refrigerante Servindo ali o refrigerante Isso tudo Tudo onde a gente puder a gente tá ajudando aqui Até pro cachorrinho Eu tô ajudando ele, que ele tá consente Enfim, é isso, pessoal Daqui a pouco a festa tá acabando E tamo junto Daqui a pouco a gente vai pra casa Acabei de sortear o nome de uma criança que ganhou um patinete Ele já buscou ali e já desceu Olha lá, ele lá, ó Cadê ele? Olha ele ali, ó Agora é um patinete Vamos ver quem é o do patinete Deixa eu jogar esse nome fora aqui que já foi Quem ganhou o patinete? Bruna Barreto Tenho um Aêêêê! Ganhou o patinete, eita! Esse bagulho assusta, né? Tá meio susto, né? Fala aí Eu achei que era tipo de papel picado O papel picado é problema Eu ainda tava chegando o palo daquela nanho acima A districts Viraram tudo rude Ai meu Deus Dá錯 Dá gosto? Parece gosto de bexiga, tá ligado? Olha a quantidade de brinquedos que as crianças vão ganhar. O pessoal quer saber da bicicleta. Tem duas bicicletas aqui pra sortear ainda pras crianças. Todo mundo aqui esperando os números saírem. Os papeizinhos saírem. Agora é a hora de sortear as bicicletas. Pra sortear a bicicleta vermelha agora. E eu tô montado na verde. Bernardo Costa. Quem ganhou a bicicleta, hein? Ferrou a bicicleta, moleque! Bernardo ganhou a bicicleta, bota a descante. Aí ó, levou a bike! Bernardo Costa, agora só sobrou a bicicleta verde, vai ser o último prêmio sorteado. Depois ainda tem esses brinquedos todos aqui, que vão distribuir também. Porque aqui ninguém sai sem brinquedo, tá ligado? Uma briga, né gente? Eita! Quase levou o tom do nada! Quase, quase que vai lá embaixo do palco! Última bike, pra quem? Praia Oliveira de Sonda! Praia Oliveira de Sonda! Ah, que legal, meu! Ele ganhou o pequenininho! Ih, vai ter que crescer muito pra andar nessa bike, pessoal! É um menininho, um menininho pequenininho! Deve ter uns dois, três aninhos de ganhar uma bicicleta enorme! Vai ter que esperar, vai ser! Fala galera, já estamos em casa, muito cansados. Foi um dia de muita correria, foi um dia muito legal. Foi muito engraçado, é... No final sobraram mais seis bonecas. Aí lá do evento, até em casa, na rua, a gente veio procurando crianças assim, né? Mais humildes, pela rua mesmo. Pra gente... Ai meu filho, papai chegou! A gente veio procurando crianças assim, mais humildes na rua. E a gente veio distribuindo as seis bonecas que faltavam. Foi bem legal o dia, meu filho, tá fazendo festa aqui! Ai! Gravamos até um vídeo no Touro Mecânico lá, gravamos pro canal da Manu. Em breve vai estar lá no canal da Manu, o desafio do Touro Mecânico. Foi muito legal! Ai gente, espero que vocês tenham tido um dia das crianças muito feliz. Tenham passado com a família de vocês, tenham brincado muito. A maioria do meu público aqui, tem muita criança aqui que me assiste. Então! Espero que vocês tenham passado esse dia muito alegre com a família de vocês. Que sirva de lição aí, pra vocês, aquilo que eu falei no meio do vídeo. Se você tem problemas, cara, pensa que você tá desanimado. Como eu tava essa semana aí, essa semana eu tava meio desanimado. Pensa com carinho, tem gente com muito mais problemas que a gente. E a gente tem que agradecer mais a Deus pelas coisas que a gente tem. E reclamar um pouco menos da vida, entendeu? Essa é a mensagem do vídeo pra vocês. E é isso. Se você achou esse vídeo divertido, legal, gostou, clique em gostei nesse vídeo, por favor. Vamos bater uma meta aí. Vamos tentar botar mil likes nesse vídeo. Só milzinho, mil likes. Era pra ter muito mais, mas vocês esquecem de dar o like. Então, por favor, clica no like que é muito importante, valeu? Aqui do lado estão aparecendo mais vídeos, como sempre, pra vocês clicarem. Esses dois vídeos aqui estão bem divertidos. É só você clicar em um desses dois que você vai direto pro vídeo. E se inscreve no canal aqui, se você não conhecia a gente. Seja bem-vindo aqui ao canal VDC. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.